Música O projeto Maguila hoje a gente atende 50 crianças e adolescentes na faixa etária de 6 até os 18 em completo e a gente tem várias atividades com eles são aula de música, dança, teatro, aula de artes visuais e a horta e aula de tecndor Música Ajudar o próximo já é uma situação que alegra muito o nosso coração e ainda mais quando se fala de crianças dar uma esperança melhor para uma criança poder ajudar a compartilhar um projeto que alguém teve uma iniciativa tão boa de ter muitas crianças próximas então é muita alegria estar presente aqui hoje e em nome da Stock Car está fazendo essa entrega desse projeto tão bacana que foi iniciando o projeto do Milhão Solidária Música Isso é super gratificante para a gente a gente sempre muito honrado de estar fazendo esse tipo de ação principalmente entregando vários produtos super importantes para as crianças aqui no caso do projeto Maguila Música Isso foi surpresa para eles Aí foi uma felicidade imensa Música 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 Música